Oi meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é para dar um recado para vocês, eu estou super feliz e empolgada, porque eu tenho uma grande novidade para vocês, e dizer que enfim está chegando um grande dia, para mim um grande dia. Antes de tudo, quero agradecer a todos vocês que fazem parte aqui do canal, porque agora somos, deixa eu dar uma olhadinha aqui, no dia de hoje somos 604.794 pessoas lindas, maravilhosas, que fazem parte dessa nossa família linda do YouTube. Então eu quero muito agradecer a vocês, porque eu sempre falo, clichê, acho que fica até cansativo de sempre falar isso, mas é a verdade, que se não fossem vocês aí, não existiria eu aqui. Então graças a vocês, que grandes oportunidades eu tive nesse mundo da internet, então muito, muito, muito obrigada. Fica aqui minha enorme gratidão a Deus, claro, sempre em primeiro lugar, a minha família, os meus amigos, a vocês, a todo mundo que faz parte disso, então muito, muito, muito obrigada, sério. A forma de agradecer, claro, que se eu pudesse, se tivesse condições e oportunidades, eu queria ir para todo canto do Brasil, do mundo, conhecer vocês, mas infelizmente, ainda, ainda, porque um dia, se Deus quiser, amém, eu vou ter essa oportunidade, mas ainda não é a questão de conseguir em cada canto, né, do Brasil, do mundo, enfim. Mas uma forma de agradecer a vocês, em comemoração aos 600 mil inscritos, vem a novidade, que vamos ter encontrinhos! Gente, vamos ter um encontrinho em Campinas, eu sei que tem gente da Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, gente de muito longe, que já me falou no Instagram, queria muito ir, mas moro longe, enfim, eu sei, mas vocês vão ser representadas pelas pessoas que forem, então Campinas e região, até quem for de São Paulo, um pouquinho de longe, quiser ir, as pessoas que estiverem lá vão estar representando todos vocês aqui do canal, então já se sintam homenageados pelas pessoas que vão estar lá, tá bom? Então esse encontrinho vai acontecer em Campinas, vai ser em parceria com a Cigana Beleza, que ela vai ceder o espaço, o centro técnico deles, que inclusive foi a comemoração de 200k, a gente fez lá, e também em parceria com a Anaconda Cosméticos, que é uma parceira, assim, já de muito, muito, muito tempo, queria muito agradecer a Kelly por essa oportunidade e a Cigana Beleza também, a Anaconda Cosméticos, então vai ser em parceria com essas duas empresas. Esse dia também teremos a cobertura do meu amigo Camargo, que é do canal Programa Você Acontece, ele vai cobrir todo o evento e vai sair em primeira mão lá no canal dele. Bom, agora as informações, anotem aí, ó, vai ser no dia 4 de maio, vai começar às 10 horas da manhã, então dá pra dormir até um pouquinho mais tarde, porque vai ser o primeiro sábado de maio, 4 de maio, tá? E vai começar às 10 horas da manhã e vai até o meio dia e meio. Vai ser uma manhã bem gostosa, como eu falei pra vocês, é o centro técnico da Cigana Beleza, então é um local fechado, tem cadeiras, vocês vão se acomodar, ficar sentadinhas, bonitinhas. Vai ter um café da manhã pra gente, a gente vai poder encher nossa panzinha, tirar a barriga da miséria, comer salgadinho, beber suco, refrigerante, seja lá o que você goste e queira, beber uma água, se você for um pouco mais fitness, que não é o meu caso, a gente só tenta, mas não é. Gente, então, vai ser uma manhã gostosa, que a gente vai bater papo, a gente vai se conhecer, a gente vai se abraçar, a gente vai tirar foto, a gente vai trocar experiências, isso é uma manhã muito, muito gostosa, a gente vai estar comemorando os 600k aqui do canal, que aliás, já ultrapassamos essa meta. Agora, gente, é rumo a um milhão, devagar e sempre a gente chega lá. E isso tudo graças a vocês, então eu não poderia comemorar de outra forma. Vamos ter sorteios também, como sempre, e algumas coisas eu vou mostrar pra vocês, mas pequenas coisas que eu vou mostrar aqui, não vou mostrar tudo não, ainda tem mais coisas pra chegar. Ó, este produtinho aqui, que é da Máscara Mágica, pode vir quente, que eu estou podendo, que é da marca Soudessos, ó, lacradinho, gente, essas coisas que eu vou fazer sorteio pra vocês não foram usadas, obviamente. Então eu vou embalar, né, colocar no saquinho de presente, e vou sortear lá no dia. São pequenas coisas, mas são coisas simbólicas, é só forma de... do meu agradecimento a todos vocês. Aí eu recebi esse shampoo e esse condicionador da Embeleze também, ó, que é, deixa eu ver, tratamento condicionante girassol. Ó, então eu vou sortear pra vocês esse shampoo e condicionador, isso aqui vai ser um sorteio, esse aqui vai ser outro. A gente vai sortear lá no dia esse par de xícara, ai que linda, inclusive eu tenho um par desse maravilhoso. Muito bonitinho, ó, tá vendo? Escrito em YouTube. Vamos sortear isso aqui também, não sei se vocês conseguem ver, tem mais um desse ali, ó. Mas eu não vou ficar mostrando tudo, não. Eu acho que eu vou mostrar só uma necessaire e depois acabou, não vou mostrar o resto, não. Ó, temos dois desse aqui, que é um copinho de tequila, né, de dose, sabe? Esse copinho, e aí vem esse negocinho que é uma brincadeira, que você... eu não sei como é que funciona aqui. O jogo vira-vira. Enfim, na roda, né, entre amigos, vai apertar aqui, eu acho que o negócio vai rodando, e no que cair tem que beber. Então é uma coisa assim mais pra descontrair entre amigos. Então esse aqui... Deixa eu ver o que eu vou mostrar. Ó, essa carta eu não vou mostrar não, deixa pra mostrar só no dia, tem mais coisas aqui não. Vou pegar uma necessaire. Ó, vai ter... tem mais lá. Vai ter necessaire também, que vai ser pra sorteio. E aí dentro tem um brinco, e tem uma esponjinha, sabe aquelas esponjinhas de fazer maquiagem? Então, pronto, gente, não vou mostrar mais nada. Aí, ó, é só... tem mais assim, ó, necessaire diferente, ó, vozinha. Bom, gente, não vou mostrar mais nada, agora eu vou deixar vocês curiosos, só indo mesmo pra eu saber. Tem mais algumas coisinhas pra chegar também, vão ter as maquiagens da Anaconda Cosméticos, então vai ser uma manhã muito gostosa, com muita comilança e sorteio, muita foto, muito abraço e muito tudo. Então eu espero vocês lá. Ah, agora um recado muito importante. Quem quiser ir, quem puder e falar, não, Glei, eu vou, tem que me mandar um e-mail confirmando, passando o seu nome completo. Por quê? Porque como é um local fechado, tem um tanto de cadeira, a Kelly pediu uma lista pra ela ter controle, só vai entrar com o nome na lista. Então você me manda um e-mail, apenas com o nome completo, não precisa reger, cidade que mora, idade, nada, apenas o seu nome completo. E se você for levar acompanhante, o nome completo do seu acompanhante. Se você for levar dois acompanhantes, três acompanhantes, independente de quantos acompanhantes você for levar, é só me mandar o nome completo. Ah, Glei, eu tenho um filho de dois anos, posso levar? Pode, gente, pode que eu vou abraçar, vou beijar e vou morder. Vou trazer pra casa. Mentira, eu tô doando os meus, gente. Não vou trazer minha criança pra casa não. Ah, doido, eu tô brincando. Mas pode levar sim, os meus vão estar lá, e aí eles brincam, se divertem, fazem uma bagunça lá. Meu Deus do céu, eu tô pensando na bagunça que vão fazer. Gente, mas brincadeiras é parte, mas você pode levar o seu filho, sua filha, pode sim, só me avisa, manda tudo no e-mail. E o e-mail é glenha.taynara.icloud.com Vou deixar passando aqui pra vocês, tá bom? Então não esqueçam, por favor, de me mandar o e-mail das pessoas que forem, nome completo, e de me mandar o e-mail, tá, pra gente? Por favor. E não esqueçam a data, dia 4 de maio, das 10 horas da manhã, ao meio de e-mail. Então eu espero muito vocês, eu quero muito, muito, muito conhecer vocês, quem puder e quiser ir. E ó, é uma oportunidade pra gente se conhecer, depois não adianta falar, Glenha, vamos marcar encontrinho, vamos marcar. Porque ó, tem umas seguidoras fiéis, que elas vão desde o primeiro encontrinho, esse já é o quarto. Duas vezes eu fiz com outras meninas, se eu não me engano, é. Aí a terceira vez eu fiz sozinha, que foi em comemoração, os 200k, e aí essa vai ser a quarta, então tem seguidores que desde o primeiro tá indo nesse. Então ó, tá vendo só? Não é aquela assim, ah, a gente conheci, não quero mais ver, não, é aquela que é tipo, não, eu vou, eu vou, e quando tiver de novo eu vou, e eu vou, e eu fico muito feliz com isso. Então, pras pessoas que eu não conheço ainda, quero conhecer vocês, e pras pessoas que eu já conheço, quero revê-las, abraçá-las, e matar a saudade. Então é isso, meus amores, o vídeo de hoje foi só pra dar esse recado, eu conto muito com a presença de vocês, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, que ajuda bastante, de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, de me seguir em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, porque estou em tentar com vocês. um super beijo, fiquem com Deus, e até a hora do vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho